E depois de bastante investigação e evaluação de uma maneira como o cidadão tapar na outra na Aruba, decidiu trazer um cambio. Mas promete que por assim o cambio aqui, o ministro vai apresentar a lei no parlamento. E, sem embargo, a lei passa semana passada, agora a roba esta clara para executar. Ela tem um plano especialmente para a ejecução de evisão, mas promete que como isso, o ministro põe o aparato, o ministro informa e guia a comunidade de um horário na equipe de manejo aqui na Aruba. Então, o aparato tem que ser importante passada com o tratamento. Nós temos que ser importante no área de Orangestad, aqui na equipe de comissão, e também no parlamento. É um plano de setor e meinta até com setor de tarde. No parlamento, é um plano de setor de noite. E, verdade, nós temos que ser importante, que é um plano de florim para a hora. Então, vamos parcer, é um plano de uso muito fácil, e nós temos que ser um plano de dinâmico. Se vamos parcer, vamos, por exemplo, uma banda de Peanuts restaurant, então vamos ver com a Denkaya, vamos ver com a banda de Sam's, outra banda, e vamos ver com a hora que está chegando, vamos para recargar o posto, então vamos para o caminho para o pará, vamos para recargar o outro na qualquer outra máquina, em vez de comunicar com o outro, de tal maneira que vamos não mexer em volta em outro lugar. Então, é algo fácil, nós temos um vídeo, nós temos flyers, nós temos ilustrado, para compreender bom, qual é a máquina que te traga. é algo de hobby fácil para trabalhar com ela, e nós temos que querer que pronto, torne-lo assim, então é algo de hobby fácil. Vários anos, por outro momento, com a maioria automobilista, para onde que está, assim, com o meio de um espaço para ir, para o veículo, aunque em outro lugar adequado para parar. Aruboço começou a organizar o paramento de autos dentro da cidade, e agora que o lei está permitindo. O ministro disse que Aruboço deve compreender que não tem suficiente lugar para parar, e de dois partes do plano completo, então, o traga mais espaço. Agora, de uma maneira, nós temos que olhar, onde está, onde está, onde está o parqueiro, onde está o parqueiro, onde está o lugar, onde está o auto. Então, eu tenho que dizer, quando nós estamos começando a organizar isso aqui, também, nós temos que marcar, onde está o parqueiro, onde está o parqueiro, onde está o parqueiro, e onde está o motivo aqui, e se começar a viver algo positivo, sobre o que é regular. Então, nós precisamos, onde está o parqueiro. para o parqueiro, onde está o parqueiro, onde está o parqueiro, onde está o parqueiro, Então, isso é algo que é regular, que a gente não pode fazer isso, e a gente não está em parqueiro, sem nenhum problema de lente em casa. Então, para começar a fazer isso, a gente tem que organizar o que está no momento aqui. O reaparado está na Arroba Caba e o mesmo modelo que está na Corshau. Então, a gente tem que ficar encarregado para vigilar também um treinamento para fazer esse aparelho aqui. O Fundo General vai diretamente na caixa de Arroba Smith.